E se Deus é infinito, infinito e não pode mudar, sua igreja deve permanecer como foi no princípio, vocês admitem isso? A igreja deve permanecer sempre a mesma que foi, mas o homem tem mexido nela, colocado suas próprias interpretações nela, nunca tente interpretar a palavra de Deus. Diga apenas o que ela diz e não importa como seja, então apenas alinhe-se com ela, é só isso. Não altere a palavra. A Bíblia diz que a escritura não é de particular interpretação. Não temos direito de dizer estas coisas, só temos que lê-la e dizer exatamente como ela diz. E crer nela da mesma maneira. Não importa quão ridícula pareça, creia mesmo assim.